Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta terça-feira, 19 de setembro. Em meio ao caos e à dor, municípios do Vale do Taquari lutam para se reerguer e voltar à normalidade. Seis das dez escolas de encantado já retomaram as aulas. Cheia do Guaíba coloca em alerta populações que vivem em áreas de risco da capital. E na véspera do 20 de setembro, uma análise da simbologia da data máxima do Rio Grande do Sul e da batalha entre chimangos e maragatos, que é tema dos festejos farroupilhas deste ano. A gente abre o Redação TV de hoje com a atualização das vítimas das enchentes no Vale do Taquari, um número que infelizmente vem crescendo com as buscas de desaparecidos. São 49 óbitos. Hoje, mais uma vítima foi encontrada no Rio. E enquanto lidam com a dor dessas perdas, os municípios do Vale seguem na luta para se reerguer. Entre as atividades que começaram a ser retomadas estão as da educação, com a volta da gurizada para a rotina do colégio. Em Encantado, as aulas do ensino fundamental voltaram em seis das dez escolas municipais. E uma ONG ajuda alunos e professores a se recuperar do trauma trazido pela enchente. A cidade registra uma morte e um desaparecimento. A prefeitura concentra de modo temporário os serviços para que a população atingida refaça os documentos pessoais. A Polícia Federal também organizou um posto, pois há muitos imigrantes do Haiti no município. No momento, são 4.500 pessoas desalojadas e 1.090 desabrigadas. O ginásio do Parque São João Batista Marquesi acolhe a maioria. Marinês, o marido e os três filhos escaparam da enxurrada quando, segundo ela, um anjo os retirou com o auxílio de um barco. Perderam tudo e a casa no bairro Lambari ficou comprometida. No cantinho do ginásio, de improviso, ela faz o almoço. Vou fazer a comida preferida do meu filho, que é o guisado, uma massinha ali e um arroz, que ele adora. Para ele, tendo massinha, ele adora. Vai fazer a comidinha dele. Ainda não tenho previsão para voltar para casa. Aqui é a minha casa. Sem a nossa privacidade, que é, sabe, mas é a nossa casa fazer o quê? Onde acolheram a gente, temos que ficar e agradecer ainda, porque tudo o que eles fizeram pela gente, né? Porque não tem o que fazer. Há duas semanas, as chuvas torrenciais deixaram um quinto da população de Encantado fora de casa. Foram dois dias sem energia elétrica e sem água potável. No último dia 11, o gabinete do vice-governador Gabriel Souza foi transferido para cá, para coordenar as ações de reconstrução dos municípios do Vale do Taquari. Com a volta da chuva, o monitoramento da defesa civil é constante. A gente sabe que, depois da chuva, meia quantidade de água pode fazer a mesma coisa, porque a terra já está encharcada. Então, esse monitoramento está sendo constantemente feito e informado ao setor de defesa civil, à população. Hoje, nesse momento, não tem volume de chuva acima. A chuva está acontecendo aqui na região mais baixa, mas a gente está sempre atento. Até ontem, praticamente, nós estávamos nos bairros, com as nossas equipes, ou fazendo limpeza das ruas, fazendo limpeza das casas. As nossas equipes, tanto da Secretaria de Obras nas nossas escolas, nos nossos postos de saúde. Mas agora, o que tem que ter? Nós, enquanto região, aí sai das prefeituras, porque a gente não tem essa capacidade técnica e nem financeira, tem que se fazer um levantamento mais adequado da questão da bacia hidrográfica taquariante. Isso tem que ser feito. Os municípios não têm esse suporte, não têm essa qualificação, mas aí, sim, defesa civil estadual, defesa civil nacional, tem que fazer um plano para que a gente não possa sofrer e ter tantas vidas que a gente perdeu, como se passou por esse momento. Ainda é difícil pensar na volta à normalidade. Das dez escolas de educação infantil, quatro não têm condições de retorno. Já os alunos do ensino fundamental começaram a voltar à escola, em turno reduzido, na última quinta-feira. Na Érico Veríssimo, a água inundou a escola pela primeira vez. Os equipamentos eletrônicos foram perdidos. 80% dos estudantes sofreram as consequências das cheias. Passar no ambiente escolar pelo menos quatro horas vai ser fundamental para esse retorno. Eu acredito que agora, no início, que a gente conseguir resgatar e tentar tirar essa questão dessas marcas, vai agregar, vai favorecer para essa retomada do ano letivo. Elas perderam seus brinquedos, elas perderam a sua casa, elas estão na casa de familiares, de amigos, algumas em abrigos. Então, a gente precisa de um acolhimento nesse momento. Os 270 estudantes retomaram as atividades ontem. A maioria não tem mais material para a aula, mas chegam muitas doações. Além disso, a Associação da Pedagogia de Emergência no Brasil está na escola auxiliando alunos e professores. A equipe de 17 pessoas irá se revezar, levando as oficinas para os locais mais críticos do Vale do Taquari até o final do mês. A tarefa da Pedagogia de Emergência é observar no planeta quando acontecem catástrofes naturais ou provocadas pelo homem e procura chegar até o local até as oito semanas, logo depois do acontecimento. Porque, segundo as estatísticas, se a gente fizer algo nessas oito semanas, nós podemos dissolver os sintomas do trauma que começam a surgir aí, às vezes de uma forma bastante forte, logo no início. Acabou as aulas, houve os acontecimentos, houve a cheia, a gente volta e continua as atividades. Não tem como fazer isso, né? Então precisa desse acolhimento, a gente precisa trabalhar as nossas emoções, porque está muito gritante, estamos todos cansados, exaustos, estamos todos nos olhando, de certa forma, revendo nossas vidas, recomeçando. É bom, porque se livra de tudo, pensa nas coisas, pensa nas coisas e tenta desenhar o que tu imagina. É isso que eu diria, é isso que eu sempre faço. Eu acho legal desenhar, assim, quando eu estou desenhando, eu esqueço tudo, aí eu só fico me concentrando para desenhar. Aí eu gosto de desenhar também, aí eu estou muito feliz. Além da pintura, o canto em francês traz um pouco de alento. E as enchentes acontecem em um momento em que é maior o contingente da população que vive em situações de moradia mais precárias, na comparação com o começo deste século. Um levantamento feito pela Prefeitura da Capital, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil, o SGB, revela que na última década, a população vivendo em áreas de risco aumentou muito em Porto Alegre. O número de pessoas que moram em locais de risco alto ou muito alto quase dobrou nos últimos 10 anos em Porto Alegre. Saltou de 44 mil para mais de 84 mil. As áreas consideradas perigosas também aumentaram, de 119 para 142. As encostas dos nossos morros, é exemplo do bairro Partenou, no bairro Glória, no morro Santana, na Cascata. Então, toda essa região de morros, a gente vai encontrar áreas de risco a deslizamento e a queda de blocos, associado aos pequenos arroios da cidade. É exemplo do arroio do Salso, arroio Sarandi, Passo das Pedras. Ao longo desses arroios, a gente também tem áreas de risco à inundação. E associado à região das ilhas também. Nem toda moradia em área de risco é irregular, mas o adensamento populacional em regiões como as encostas, por exemplo, revela uma tendência preocupante, reflexo da desigualdade social. Cada vez mais a natureza intocada do alto dos morros vai dando lugar a novas casas, enquanto outros se arriscam a morar pertinho da água. A Prefeitura da capital gaúcha estima que 20.800 famílias vivam hoje em áreas de risco. O reassentamento dessas famílias que vivem em áreas de risco é uma alternativa? Ele é uma alternativa, mas não é a nossa alternativa prioritária. A nossa alternativa prioritária é mitigar os riscos na região e, para isso, a gente tem buscado todos os tipos de financiamento, para a contenção de encostas, para a limpeza, para a reurbanização dos locais. Quando isto não é possível, ou se há, nesse momento, um risco iminente à vida das pessoas que estão lá, aí sim, o reassentamento não é uma alternativa, ele passa a ser obrigatório. O alto custo da remoção dos moradores, a resistência deles em deixar as casas e o difícil controle para evitar novas ocupações em áreas de risco são desafios que complicam o plano de reassentamento. Por isso, esta pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil cita outras medidas preventivas que devem ser reforçadas com o objetivo de salvar vidas e evitar prejuízos causados pelo mau tempo. Monitoramento e alerta, limpeza dos arroios, identificação de instabilidade nas encostas, nos blocos e, o fundamental, a percepção do risco da população. O morador de saber que ele está no mar e perceber quando o processo pode acontecer e como ele precisa fazer para salvaguardar a vida dele. Neste processo de conscientização, uma novidade. 30 agentes comunitários da Defesa Civil estão sendo treinados para atuar na cidade. Começaram com treinamento na prática com os alagamentos nas ilhas e o próximo passo agora da equipe comandada pelo Coronel Evaldo é criar os núcleos comunitários da Defesa Civil fazendo com que cada região se capacite para poder agir em momentos de maior risco. Saber para onde tem que se dirigir, qual é o posto mais abrigável daquela região que se tem em segurança e como ajudar suas famílias e também ajudar os vizinhos. A Prefeitura informou ainda que está contratando um novo serviço meteorológico para que Porto Alegre volte a ter previsões do tempo específicas e não regionais fornecendo assim dados mais precisos sobre onde e quando deve chover. As informações vão servir de base para definir medidas preventivas que garantam maior segurança para a população. Segue o alerta, pois a chuva não vai dar trégua neste feriado de 20 de setembro. Nós vamos conferir agora como vão ficar as temperaturas no mapa da previsão. Uma área de instabilidade segue atuando em todo o Rio Grande do Sul mantendo o céu encoberto e com risco de pancadas de chuva em todas as áreas. Ao longo do dia, o sol pode aparecer entre nuvens na metade norte do estado mas também há chance de temporais isolados no noroeste, no centro, no litoral e na Serra Gaúcha. As máximas devem chegar perto dos 30 graus na divisa com Santa Catarina mas a temperatura continua amena nas demais regiões. Em Porto Alegre, tempo instável, com variação de 17 a 25 graus. Entre 14 a 21 graus em Pelotas. E em Frederico Westphalen, os termômetros vão dos 18 para os 28 graus. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem uma entrevista ao vivo com o esterador Cláudio Kinerin que fala sobre o significado do 20 de setembro. Em Porto Alegre, a noite começa com o céu parcialmente coberto e possibilidade de chuva. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na Casa dos 20 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na Casa dos 20 graus. Velho gaúcho, insaciável, de fazer aos mandões guerra. Nestas páginas encerra por um pendor invencível seu amor incorrigível às tradições desta terra. Que beleza essa oferta do Amaro Juvenal abrindo o poemeto campestre Antônio Chimano. Amaro é o pseudônimo do Ramiro Barcelos, autor dessa maravilha de sátira política gauchesca que apareceu lá em 1915, atacando o todo poderoso Borges de Medeiros. É importante a gente ver que a figura do gaúcho já era construída no imaginário como de um guerreiro contra os mandões, amante das tradições desta terra. Pois oito anos depois, aquele chimango, que era o Borges positivista, herdeiro político do Júlio de Castilhos, rumava para o quinto mandato. Estava no poder, na prática, fazia 25 anos, porque foi presidente do Estado quatro vezes e na única em que não foi, fez o sucessor, Carlos Barbosa. A oposição se rebelou, alegando inclusive fraude eleitoral e violência, que de fato eram comuns. E estourou há 100 anos a Revolução de 1923, que de alguma forma repetia o conflito bárbaro de 1893. Mais uma vez, a elite federalista representada pelos maragatos nas forças rebeldes, agora liderada por Assis Brasil, procurando romper aquele ciclo de poder e disputando a hegemonia no Rio Grande do Sul. O acordo de paz incluiu a reforma da Constituição e algumas conquistas importantes para a oposição. E o chimango? Ainda ficaria mais um mandato, entregando o poder só em 1928 para o jovem Getúlio Vargas. Está aí a mensagem do Demetrio Xavier, apresentador do Cantos do Sul da Terra. Hoje aqui no Redação TV e nas nossas redes, por meio do arroba TVRS, ele nos instiga a pensar sobre essa característica do gaúcho forjado nas peleias. E por meio de um clássico da nossa literatura, ele mostra o cenário em que se dá a Revolução de 1923. Esse conflito, que completou 100 anos, é tema dos festejos farroupilhas. E é sobre esse episódio que eu vou conversar agora com o historiador Cláudio Kinerin. Kinerin, bem-vindo aqui ao Redação TVE. A gente sabe que esse é o tema dos festejos, uma disputa de poder que opôs os gaúchos, os maragatos, os chimangos. Qual é o impacto desse episódio para essa característica também, muito voltada à identidade do gaúcho, que é de luta, que é também essa dualidade, essa disputa? Vamos tentar ampliar os nossos horizontes na Pampa, falando que esses conflitos, que começam já no século XIX, são conflitos da elite, de uma elite agrária que lutava contra uma elite comercial e financeira. A elite agrária, ela queria uma descentralização do poder, um poder descentralizado nas províncias, nas cidades. Geralmente defendiam o parlamentarismo. A elite econômica, a elite financeira e comercial, queria um poder centralizado, geralmente eram presidencialistas, queria um poder unitário, centralizado, um Estado forte, capaz de promover o desenvolvimento, o progresso de qualquer nação. E, para exemplificar essa análise que eu faço desse conflito, dessa elite agrária e rural contra a elite financeira e comercial, eu posso trazer o episódio da unificação da Itália, que foi em 1861. Antes, a Itália eram províncias, era a Gênova, era a Sardenha, Piemonte, e houve lá a guerra de unificação da Itália. Garibaldi participou dessa guerra de unificação e ganharam lá os unitários, os republicanos e unitários, e fundaram um país com uma bandeira, com uma língua, com uma moeda e com uma constituição. E aqui ajudou também, essa batalha também ajudou. A Alemanha também aconteceu a mesma coisa, houve a unificação da Alemanha. Nos Estados Unidos, houve a guerra civil americana, os confederados do Sul eram plantadores de algodão e os unitários ou republicanos do Norte eram financistas ou comerciantes, entraram naquela luta fratricida entre os estadunidenses. Ganhou também o projeto unitário. E nós gaúchos ou rio-grandenses, aqui a elite nossa gaúcha e rio-grandenses estava imersa nesse cenário, nesse quadro, fazendo aqui também a mesma disputa. Os maragatos aqui eram uns federalistas, lenço vermelho, defendiam o parlamentarismo. E os republicanos, que vinham há mais de 25 anos no poder, eram presidencialistas, centralistas, e queriam realmente um Estado forte, centralizado, um Estado unitário, capaz de produzir, como eles diziam pelo lema positivista, através do amor, da ordem e do progresso. Levar a sociedade a um estágio positivo. Então, aqui, essa luta de chimangos e maragatos, lenços blancos e colorados, ela vai ser uma luta dessas elites. A elite mais ruralista da fronteira e campanha, que eram os federalistas e os maragatos, lenço vermelho, contra uma elite mais financeira, que propunha um desenvolvimento industrial, enfim, do Rio Grande do Sul, que era o Borges de Medeiros e o Partido Republicano, que tinha isso como bandeira. O Borges de Medeiros promoveu a maior reforma agrária e colonização no Rio Grande do Sul. Quase todas aquelas cidades do norte do Rio Grande do Sul, Ijuí e Erexim, são projetos de colonização do Borges de Medeiros. Ele participou do incentivo da expansão das lavouras de arroz, a construção da Biblioteca Pública do Estado, o Museu Júlio de Castilhos, são obras do Borges de Medeiros e do Partido Republicano Rio-Grandense. Eles vão trabalhar no sentido de estatizar os portos, o porto de Rio Grande, o porto de Porto Alegre, os portos são estatizados. A rede ferroviária federal e a companhia ferroviária federal são estatizados. Ou seja, é uma gestão longa, mas que deixa muitas marcas. Forma um Estado forte, capaz de promover o desenvolvimento. É uma discussão que ainda levamos nos dias atuais, mais Estados ou menos Estados. Alguns falam Estado mínimo, ou esse Estado forte, robusto, capaz de produzir, impulsionar o desenvolvimento. A questão da continuidade do poder, que também a gente discute hoje em dia, de uma forma diferente naturalmente, mas também está na válida. Exato. Nessa Revolução de 1923, os maragatos perderam, como quase em todas as revoluções que ocorreram, o setor agrário perdeu para o setor industrial e financeiro. Os maragatos perderam. Primeiro porque eles estavam mal armados. Olha aqui essa foto, que foi uma revolução que foi... Vou mostrar para o pessoal aqui na 4. Eles estavam armados de lanças, armas com poucas munições, tiro. Esses eram os maragatos. O exército republicano, lenço branco, tinha a brigada militar com 12 mil homens treinados, bem armados, com metralhadoras. Essa diferença era até alvo de chacota, né? Era lança contra a metralhadora, contra vagões de trem blindados. Então, enquanto se locomoviam por trem, por vagões, os maragatos, o que faziam? Davam um combate, invadiam uma cidade, invadiam pelotas. Quando o comando da brigada militar estava chegando lá, eles fugiam de pelotas, invadiam Canguçu, Piratini, ou iam para Bagé. Então, uma forma da guerra de guerrilha, guerra de movimento. Assim, os maragatos, os federalistas, levaram essa Revolução de 23 por mais de 10 meses, até que, porque eles queriam também uma intervenção federal, e essa intervenção não ocorreu. Eles faziam toda essa movimentação, essa agitação, essa baderna, vamos dizer assim, pedindo que o governo federal intervisse no Rio Grande do Sul. E a intervenção não ocorreu. Não ocorreu. O governo federal interveio no Rio de Janeiro, em Pernambuco, mas no Rio Grande do Sul, o governo federal não fez intervenção. E, Kinerim, fazendo um elo com esse momento que a gente está vivendo, que a gente sabe que até houve essa suspensão dos festejos da maneira tradicional, a gente vai ter as cavalgadas solidárias em função dessa tragédia no Vale do Taquari. Dá para a gente pensar, assim, que esse evento nos chama a atenção para a importância da unidade entre os gaúchos, mesmo nas nossas diferenças? Fala-se do final da guerra no Pacto das Pedras Altas, na estância do Assis Brasil. Mas quem realmente pacificou o Rio Grande foi Getúlio Vargas, o sucessor do Borges de Medeiros. E quando ele se elege governador, cria o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, financia a agropecuária, um banco para financiar a agropecuária do Rio Grande do Sul, e com isso ele ganha os maragatos para o seu lado. E constrói uma frente única, uma aliança política de chimangos e maragatos. Inclusive, o Getúlio Vargas parte aí para a tomada do poder central, na chamada Revolução de 30, e nessa revolução ele enrola o lenço vermelho no lenço branco. Ele era chimango, ele era branco, mas para mostrar que ele estava representando os dois campos políticos, ele enrola o lenço vermelho no branco e coloca no pescoço. Somos nós, chimangos e maragatos pelo Rio Grande e pelo Brasil. E vai executar a nível nacional o projeto que Castilhos e Borges já haviam executado aqui no Rio Grande do Sul. Então, a mensagem que a gente pode deixar é que nós temos que abandonar esses discursos, essas narrativas de intolerância, de ódio. É o momento de unificarmos chimangos e maragatos, esquecermos nossas diferenças, porque a gente pode muito bem sentar numa mesa, numa família ou num restaurante e discutir um projeto de cidade, um projeto de nação, um projeto de Estado, sem beligerância, sem brigas, sem ofensas pessoais. E o momento é esse, é um momento de pacificação, juntarmos chimangos e baragatos, blancos e colorados, para reconstruir o nosso Rio Grande, principalmente essas cidades que foram abaladas por esses eventos climáticos. Com certeza, muito obrigada pela entrevista. O historiador Cláudio Kinerin, que está super buscado nesse momento, então a gente agradece essa presença dele aqui no Redação TV, deseja que ele possa levar mais conhecimento por onde passar. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite, um bom feriado. Nós queremos agradecer. Obrigado. E neste feriado, dá para reforçar a campanha pelos atingidos pelas chuvas no Vale do Taquari. Alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e limpeza, além de rações para animais, vão ser recolhidas durante as cavalgadas solidárias, das quais a gente falava agora há pouco. Aqui em Porto Alegre, a cavalgada tem início às 9 da manhã, na rua Nestor Ludwig, perto do estádio Beira Rio. Um hábito gaúcho, que neste ano, ele vai levar ajuda para quem mais precisa. E a partir do meio-dia, dá para curtir a programação cultural no acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia. Entre as atrações que vão passar lá pelo palco principal, está a patrona dos festejos Farroupilhas, a Maria Luisa Benites, que faz show às 7h30 da noite. A gente encerra com ela, junto com o Fofa Nobre e Bibiana Alves. Nós voltamos amanhã, às 6h30 da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, um ótimo feriado para você e se cuide. Me amando lá, com louco amor, assim cheguei. Ao entender, lo que es querer, lo que es sufrir, porque le tive coração. O improviso é tudo, e a gente tá aí pra isso. E a gente tá aí pra mim.